Eu percebi no seu olhar que ia rolar Maldade estampada na cara Vai sentir se acabar Fascinada no jeito que te coloquei Confesso me apaixonei na sua sentada Eu pensei que seria só mais uma vez Pensei que seria só mais uma vez E não tem como negar Se eu te pedir pra sentar Promete não vai parar Promete não vai parar Amo te ver rebolando Rebolando Sua bunda jogando Vai jogando E promete não parar Vai jogando E promete não parar Amo te ver rebolando Rebolando Sua bunda jogando Vai jogando E promete não parar Vai jogando E promete não parar Eu percebi no seu olhar que ia rolar Maldade estampada na cara Vai sentir se acabar Fascinada no jeito que te coloquei Confesso me apaixonei na sua sentada Eu pensei que seria só mais uma vez Pensei que seria só mais uma vez E não tem como negar Se eu te pedir pra sentar Promete não vai parar Promete não vai parar Promete não vai parar Amo te ver rebolando Rebolando Sua bunda jogando Vai jogando E promete não parar Vai jogando E promete não parar Amo te ver rebolando Rebolando Sua bunda jogando Vai jogando E promete não parar Vai jogando E promete não parar P.H. 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 da Serra O cara balançando Cê vai copiando Tô te vendo, hein P.H. 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 P.H.